Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aston Martin durante os treinos livres estava tentando encontrar um acerto para o seu carro, tentando ver como estava o equilíbrio do carro daston Martin e fez um pedido um pouco inusitado para o Sebastian Vettel, um pedido que não é muito comum. Eu até hoje só vi a equipe Williams pedindo para fazer com o Nicholas Latifi. O Sebastian Vettel meio que não quis num determinado momento, mas depois acabou acatando o pedido da equipe Aston Martin. O que é que foi? A gente está assistindo o esteric? Sim, estou assistindo o vídeo. Você está louco. Você não quer que eu tenha um pouco de deus. Vou dar um pouco.